O senhor acha que a próxima eleição vai, pode haver esse acordo que não teve na eleição passada? PT, o senhor acredita? Não, olha, pra mim, Ronaldo, existem vários PT's. É preciso que a população brasileira, e nós tenhamos a clareza disso, porque a gente não pode estar destruindo um partido, que é uma instituição que vive para sempre. Mas é uma instituição que é feita por homens, e esses homens às vezes são bons, às vezes são maus. Mas a instituição PT é uma instituição importante pra história brasileira, seja pelo passado, seja pelo que pode fazer pro futuro. A gente não pode estar destruindo uma instituição assim. Agora, o lulopetismo corrompeu-se completamente, e faz parte hoje do problema. Portanto, acordo com essa gente, comigo, não há a menor chance. E numa próxima eleição, você acha, então, que vai ser possível derrotar o bolsonarismo sem o Lula? É possível derrotar abdicando do lulismo? Hoje, Guga, eu considero, com toda humildade que vai mostrar isso, é o povo brasileiro, que o Lula virou parte do problema. Por quê? Porque na hora que ele entra no processo, ele passionaliza pra um lado e pro outro. Ninguém pode discutir um sistema tributário novo, porque o Lula foi presidente ou mandou no Brasil por 14 anos e não propôs. Qualquer discussão sobre o desenho da Previdência Social, por que o Brasil tem cinco pessoas que acumulam a renda equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres, tudo isso vai em cima, pro lado do bolsonarismo, boçal, vamos imaginar, o Lula não pode ser candidato porque está inelegível, mas suponha que ele consiga declarar a suspeição do Moro por essas tramas do judiciário brasileiro, porque pode acontecer tudo, o Lula se apresenta candidato. E do outro lado vem o Moro. Você imagina que debate o Brasil vai ter? Emprego, salário, aposentadoria, segurança pública, saúde. Vai passar ao largo. Vai ser o Moro dizendo as coisas que sabe da ladroeira e o Lula dizendo que foi perseguido pelo Moro. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Portanto, agora, o que nós temos que fazer é aprofundar a construção de alternativas e o eleitorado brasileiro vai se posicionar no segundo turno. A minha tarefa é propor uma alternativa. É um projeto diferente. Eu tenho coerência para dizer isso. Quando você diz que procurou o apoio do Lula, não foi bem assim. Porque o Lula já prometeu a mim que me apoiava nas últimas dez eleições. Mente e virou um mentiroso compulsivo. Ele não tem essa capacidade nem esse querer. O Brasil é o décimo interesse dele. O Lula tem uma preocupação com o PT. E é isso que vai guiar o comportamento do Lula, como sempre. Ele sabia que a eleição de 2018, com o Lula e o PT, estava perdido. O Lula nunca foi idiota. Ele sabia que estava perdido, mas queria fazer 50 deputados, acessar 200 milhões de reais de fundo partidário eleitoral e continuar jogando o jogo, empatando o processo brasileiro e discutir nosso futuro. Ou as pessoas esquecem que o Lula enganou a população que era candidata? O Lula enganou a população dizendo que era candidato. Usando a boa fé, o justo carinho que uma parte grande do povo tem por ele, o Lula enganou a população até 40 dias antes da eleição, dizendo que era candidato. Quando a lei da ficha limpa, que ele botou em vigor contra a minha opinião, dizia que quem estava condenado em segunda instância não podia ser candidato. Então, todo mundo real, ele sabia que não era candidato. Aí faz o estédio levar aquela manta de gente lá na porta do TSE para garantir o registro do Lula, inelegível. Foi declarado inelegível, aí escolhe o Haddad. Tudo bem, o Haddad. Qual era a experiência anterior do Haddad? Dois aninhos antes. Não tinha completado dois anos. Tinha perdido a reeleição no cargo de prefeito de São Paulo para o Dória e tirou 16% dos votos. Perdeu na classe A, na classe B, na classe C, na classe D, na classe E. Todos os bairros elegantes, todos os bairros de classe média, todos os bairros pobres de São Paulo. E chamou o Marcos Lisboa, que é um Paulo Guedes piorado, sou político de ortodoxia, para ser o ministro da Fazenda. Botou no programa dele, meu irmão, vai lá ler o programa do Haddad para ver por que eu não apoio essa gente nunca mais. Botou lá o Toma Minha do Banco Central. Sabe o que é a autonomia do Banco Central? É você tirar metade das soluções que eu apresentei para o Brasil que estão inviabilizadas se você entregar o Banco Central para o controle dos banqueiros. Formal. Sabe o que é a autonomia do Banco Central? É o Bolsonaro botar um cara e o próximo presidente não poder tirar. É isso que a gente quer? Pois isso foi o que o Haddad prometeu. Para fazer a bajulação do baronato financeiro brasileiro a quem eles serviram. Então, o PT, essa burocracia corrompida, esse culto à personalidade, para mim, faz parte do problema. O que é que eu estou pensando? O que eu estou pensando é, primeiro, a gente humildemente pedir ao povo brasileiro que volte a se reconciliar com aquele campo progressista que é mais preocupado com quem produz, com quem trabalha, conforme a gente pode demonstrar. Por quê? Porque hoje a burocracia lulopetista aperfeiçoou o bolsonarismo boçal. Você pode reparar, todas as vezes que o Bolsonaro entra numa crise, ele cria nessa onda de fake news e de estrutura de robôs, etc. Esse negócio, olha, me aceita aí com casca e tudo, do jeito que eu sou, com meus erros e meus problemas, ou então o Lula vai voltar. O que é que ele sabe? Ele sabe que tem pesquisa que o antipetismo em São Paulo, no Rio, não está cedendo. Veja o que vai acontecer nas eleições municipais, veja o que é que já está acontecendo. O PT teve que lançar um candidato sofrível em São Paulo, onde ele nasceu. Na antivéspera do prazo de filiação, um terço dos vereadores do Estado de São Paulo foi embora do PT. Porque não aguenta mais explicar o inexplicável. Compreende? Os indícios são de que esse antipetismo, essa frustração com a enganação, com a crise econômica e com a percepção de generalização da corrupção, de apropriação do Estado Nacional Brasileiro para o interesse do grupo que estava no poder se eternizar nele, e o Lula é o grande responsável por isso, ainda está muito vivo no Brasil. Então, se a gente for para a eleição de 2022, suponha, vem o Lula e o Sérgio Moro. Vai ser encantador. Todos nós vamos ter que ficar assistindo. Vai ser uma confrontação. O Sérgio Moro dizendo, mas Lula, o Palocci, eu confesso, devolveu 100 milhões. Onde é que ele arrumou esses 100 milhões? Você é inocente mesmo? Você não sabia de nada? Então, você é um panaca. Mas, Lula, você entregou funos para Eduardo Cunha. Está aqui a sentença do Eduardo Cunha. Fez uma delação premiada que a gente não aceitou, porque a gente já descobriu tudo. Mas, Lula, você nomeou o Geddel. O Geddel botou 54 milhões em malas. Não é verdade isso, não. Está aqui a fotografia. Está aqui o filme da Rede Globo. Olha que campanha vai ser. E o povo desesperado por emprego, salário, saúde, educação, o desastre de metade dos domicílios não ter saneamento básico, nem água tratada. A gente pedindo ao povo para fazer isolamento social, com a casa de 60 metros quadrados, sete pessoas morando dentro. Eu vou noutra. Nunca mais eu ando com essa gente. Mas, Ciro, antes do Matheus ter uma pergunta, como conquistar exatamente essa parcela da população que foi petista, que votou no PT e agora se converteu ao bolsonarismo? Humilde e propondo algo melhor do que o Bolsonaro. Sendo humilde. Não pode ficar chamando o povo de gado. Vai ver se eu chamo alguém de gado. Não pode ficar chamando quem é contra o PT de fascista. Vai ver se a Eluísa Helena quer conversa com o PT. Fundadora do PT. Vai ver se a Marina Silva quer conversa com o PT. Não é com o PT, com essa burocracia lulopetista corrompida. Vai ver se ela quer conversa. Porque foi vítima de fake news, de difamação, de depravação, de mentira. Tudo financiado igual o bolsonarismo boçal. A Marina não quer nem ouvir falar nessa burocracia lulopetista. E tem toda a razão. Ela foi muito agredida. Como eu tenho sido. Só que eu sou casca grossa. Ela é muito doce, muito delicada. E eu vou na canela também. Porque eu me garanto, sabe qual é? Eu não tenho rabo de palha. Eu ajudei essa gente 30 anos. Eu quero ver o cão comendo mariola. Eu falei, não quero ver essa gente perto de mim na política. Nunca mais. Por quê? Porque eles arrebentaram o Brasil. E arrebentaram o conceito do progressismo. Decência é um valor. Sabe? Aí se refugia no identitarismo picareta. A população carcerária brasileira, Luciana. Estou falando porque você é uma pessoa negra. Que tem um testemunho mais forte do que qualquer um dos outros que estão aqui. A população carcerária no Brasil, com lulopetismo, saiu de 260 para 760 mil pessoas. Quem são as pessoas que foram presas? 80% negro, jovem, da periferia. Razão de 80% dessas prisões? Pequena quantidade de droga. Replicando essa baboseira norte-americana. Entre nós. Sabe? Enquanto isso, a ladroeira dos grandes correndo frouxa de dentro dos mais luxuosos palácios do Brasil. Ou a gente oferece ao povo brasileiro uma resposta prática, concreta. Concreta com exemplo. Dizendo de onde vem o dinheiro, quanto custa. Anunciando o conflito político antes. Para que o povo se engaje na ideia e não no salvador da pátria. Ou esse país vai virar um grande acampamento. Onde o salve, se quem puder, vai ser a regra. Agora, do ano 80 para cá, meu caro Valfino, o Brasil está crescendo 2% ao ano em média. Então tem um salto de consumismo no plano real. Fernando Henrique se reelege, o país quebra. Depois o Lula expande o crédito e tal, o saldo vai lá para cima, a Dilma vem e quebra. Por quê? Porque não tem projeto no país. Se você cresce a 2%, a população está crescendo a 0,8%, nós estamos enxugando gelo. Se você introduzir os ganhos de produtividade, a modernização das marcas, dos robôs, do trabalho digital, você está vendo a tragédia que é para um país como o nosso. Antes do coronavírus, 100 milhões de brasileiros entraram na crise do coronavírus ganhando R$ 413 por cabeça por mês. 100 milhões, é a metade do nosso povo. Cinco brasileiros têm a renda de 100 milhões de nacionais. Isso depois de esquerda, ou autorreferido de esquerda, com o Fernando Henrique, social-democrata, Lula, autorreferido de esquerda, governaram o país. Percebe? Falta projeto. O Brasil, com a Dilma, caiu a economia 3,2% no ano, 3,5% no outro. A Dilma nomeou o Levi, quinto nível do Bradesco, para comandar a economia do Brasil. A Dilma fez renúncias fiscais para as montadoras de automóveis, que transformaram isso em dinheiro e remeteram lucro para o estrangeiro. Acabou a experiência do PT, o Brasil tinha cinco pessoas controlando a fortuna de 100 milhões de nacionais. Ou isso que eu estou dizendo é verdade, e nós temos o sistema tributário mais perverso, mais regressivo do mundo. Ou isso é verdade ou não é verdade. Ou o Meirelles é líder da Internacional Socialista, eu não estou avisado. O Meirelles comandou o Palocci, era braço direito do Lula, fundador do PT. Aí os caras estão enlouquecidos porque eu ajudei eles 30 anos. Sabe que agora o mal que estão fazendo ao Brasil exige de um cara como eu, sem nenhum prazer, que eu reaja. Sabe, qual é a resposta dessa gente ao drama de 70% do povo de São Paulo votar no Bolsonaro, 70% do povo do Rio, 70% do povo das Minas Gerais, 70% do povo do Sul, que nos deu 20 anos de vitória, vira nessa proporção para o Bolsonaro, e não tem nenhuma autocrítica para fazer. Eu que sou o senhor que não quer fazer nenhuma pergunta, não faz porque não aguenta ouvir a resposta. Foi eu que botei o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Foi a popularidade extraordinária do Michel Temer. O Michel Temer é um bandido conhecido do Meirelles e do Lula há 30 anos. Aí eu denuncio e o Lula bota ele na linha de sucessão da Dilma. Foi eu que botei o Eduardo Cunha na presidência da Câmara na linha de sucessão do Brasil. O meu irmão denunciou e pediu demissão. A Dilma ficou com o Eduardo Cunha. Se eu só dizer para o teu amigo, o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. A Dilma com 9% de aprovação ao governo. Percebe? Essa apetezada fanática é igual o Bolsominio tarado. Eles são iguaizinhos. Eles não querem refletir. É o São Lula na terra e Deus no céu. E olhe lá se Deus existe. Porque o Lula existe e é quem diz da vida e da morte na sociedade brasileira. E se o meu amigo Lula, de 40 anos, morrer, uma nação de 210 milhões de habitantes, fica despofa. O que é isso? Vocês estão doidos. Vocês não eles. Meu irmão Palocci devolveu 100 milhões de reais. O Palocci não é do PSD, não. O Palocci é fundador do PT. Braço direito do Lula. Comandou o governo do Lula na economia e o governo da Dilma na Casa Civil. É réu confesso. O outro passo direito do Lula, o Gus Chiquinho, filho dele, fez uma delação premiada agora e me encheu de vergonha. E essa gente agora parece que não aconteceu nada. É possível imaginar que o que aconteceu no Rio de Janeiro, com o apoio sistemático do Lula, o Lula não sabia? Eu estou cansado de saber que sabia, porque o Sérgio Cabral descobriu o caminho também de dar uma ponta lá para a estrutura. O pretexto sempre era dinheiro para a campanha, porque aí a moral deles é relativa. Se for para a campanha, pode roubar. É, Ciro, você acha que hoje, eu vi que você falou há pouco, né, que o PT, ele roubou. Você está dizendo abertamente isso, que o PT pelo menos deixou roubar. Você considera que o Lula é ladrão? Eu nunca consegui associar essas duas palavras, talvez por afeto, por alguma coisa e tal. Mas que o Lula se corrompeu, eu não tenho a menor dúvida. E que loteou o Estado brasileiro de forma lúcida, consciente, dolosa, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque alguns episódios eu denunciei na intimidade. Por exemplo, ele entregou um bilhão de reais de contrato sem licitação para o Unísio Oliveira na Petrobras. Por exemplo, ele entregou furnas para o Eduardo Cunha. E eu disse para ele, Lula, não faça isso, o Eduardo Cunha com esse dinheiro vai comprar, o deputado vai virar presidente da Câmara. O Lula entregou a vice-presidência da República para o deputado menos votado de São Paulo, na época, que era o Michel Temer. E ele e eu sabíamos há mais de 20 anos que o Michel Temer roubava no Porto de Santos, na Doca de Santos. Portanto, o que o Lula sabia da escurambação e estava de acordo com isso tudo, isso eu não tenho a menor dúvida. Acho que daí para diante ele tomou gosto da vida burguesa. Mas ele tomou gosto da vida burguesa. O que é que eu estou querendo dizer? O patrimônio pessoal do Lula, hoje, passa de 10 milhões de reais. Se você juntar a fundação, que ele é o único dono, e o dinheiro é dele, com o patrimônio pessoal declarado dele, passa disso. Percebe? E aí, de onde é que veio esse dinheiro? Aí ele alega, e não tenho nenhuma razão para duvidar disso, que são palestras. Quando você vai olhar, o Lula passou a receber 200 mil reais, sempre do mesmo pagador, as empreiteiras brasileiras, em lobby de coisas no estrangeiro. E eu faço palestras, eu recebo muita grana por palestra e tal. Não existe esse padrão, sabe, de 200 mil reais, 200 mil dólares, chegou a acontecer de palestra. Então, aí tomou gosto pela burguesia, pela vida burguesa, pelas facilidades. Isso eu vi acontecendo também. Porque o Lula eu conheço, não é da televisão, eu conheço o Lula há quase 40 anos. E eu vi quando é que ele foi tomando gosto pela vida burguesa. Se você tiver... Hoje, o Ciro Gomes considera como o maior adversário dele, quem seria o maior adversário do Ciro? Lula, Moro ou Bolsonaro? Meu adversário é o Bolsonaro. Meu adversário é o Bolsonaro. A elite brasileira vai continuar usando o espectro do Lula para fazer isso, para restaurar essa tese de que é o seguinte, me engole aqui, eu, Bolsonaro, está dizendo na prática, me engole aqui com casca e tudo, com as minhas loucuras, ou então o Lula volta. Aí o Lula vai lá, como está nos jornais hoje, e diz, nós estamos nos preparando para voltar em 2022. Percebe? E aí isso é um quadro em que cada um desses grupos tem 25% e tem 50% do eleitorado perdido e obrigado a botar o dedo no nariz e ficar para um outro outro. A minha tarefa é organizar esses 50% e salvar o Brasil dessa polarização adianta.